Olá, seja bem-vindo a mais uma edição extra aqui na TVA, a TV dos catarinenses. Juntos mais uma vez para discutirmos os principais temas que estão em debate no parlamento catarinense, no parlamento e casa de leis da nossa população, da nossa gente. É uma grata alegria estar com vocês mais uma vez aqui neste espaço, neste programa, compartilhando nossas experiências, vivências e os nossos comentários com os colegas hoje. Fabián Lemos, jornalista aqui de Florianópolis. Fabián, satisfação encontrar por aqui mais uma vez no Edição Extra. Tudo bem com o amigo? Tudo bem, Fabián. Uma saudação especial aos nossos telespectadores, internautas, programação de qualidade da TV dos catarinenses, a nossa TVA, sempre uma satisfação enorme estar contigo. Prazer e uma alegria poder debater um pouquinho, falar um pouquinho sobre o trabalho dos nossos deputados estaduais, que são os nossos representantes legais. Sem dúvida, prazer é todo nosso, Fabián. E também com a gente, Fábio Gadotti. Colega Fábio Gadotti, também aqui de Florianópolis. Fábio, que alegria também te encontrar por aqui no nosso programa, no Edição Extra. Bem-vindo. Obrigado, Fabián. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Como eu sempre digo, a Assembleia trata de assuntos importantes, que acabam fazendo a diferença na vida das pessoas, no cotidiano, no dia a dia da população catarinense. É importante que a gente esteja aqui para discutir, refletir, enfim, detalhar e explicar um pouco melhor os projetos e os temas que estão em pauta na Assembleia Legislativa. Sem dúvida. E você que gosta do trabalho do Fábio Gadotti, pode o acompanhar no seu blog, no fabiogadotti.com.br. É isso, Fábio? Fabiogadotti.net. Ponto net. Está feita a correção. Então, você que nos acompanha, está aí. Acompanhe o trabalho do nosso colega hoje, comentarista, aqui no nosso programa. E, nesta edição do programa, nós vamos falar dos 35 anos da Constituição Estadual, da homenagem aos parlamentares que foram importantes para a construção da Carta Magna dos Catarinenses. Vamos falar das transferências especiais voluntárias que agora estão aprovadas e legalizadas no Parlamento de Santa Catarina. Vamos falar das ações e projetos, propostas que os nossos parlamentares também estão discutindo, muitas das quais aprovadas nas comissões e prontas para irem a plenário nos próximos dias. Inclusive, o final de ano tende a ser bastante movimentado na Casa de Leis. E o primeiro tema é justamente essa comemoração, esta celebração que a Alesc promove sobre os 35 anos da Constituição Estadual. Na última quarta-feira à noite, foram homenageados os deputados que participaram da elaboração da Carta Constitucional de Santa Catarina. Um momento emocionante, bonito, inclusive se via no olhar, nos abraços dos ex-deputados quando se encontravam aquela alegria do momento de voltar a pisar dentro do plenário da Casa, da qual trabalharam incansavelmente para construir a Constituição Estadual. Fabián Lemos, merecida esta homenagem e felizmente muitos daqueles constituintes ainda vivos ou aqueles que, por infelicidade, já partiram, representados pelas suas famílias, tiveram este momento especial, ímpar, do qual a atual legislatura percebeu da importância de valorizar este trabalho passados estes 35 anos. Qual a tua percepção acerca disso? Isso mesmo, Fabiano. Mais do que merecia da homenagem, fazer um registro especial aí, a atuação do presidente Moro de Nadal, que, como você já bem colocou, teve a sensibilidade, a visão de fazer este movimento, trazer à tona essa lembrança. A Constituição Estadual, ela veio na existência da Constituição Federal de 80 militares, faz parte ímpar em que mudou o sistema de vida, o sistema de leis, o sistema de relacionamento entre Estado e município, Estado e União, entre as pessoas, enfim, foi um novo momento, ainda estamos em alguns segmentos nos adaptando, a Constituição ainda é do século passado, evidentemente não havia internet, não havia tantas tecnologias como há hoje, mas o marco da homenagem que foi feita esta semana é mais do que merecido, como você bem colocou, se percebia a emoção, não só no olhar, nos olhos, no sentimento dos deputados, mas as pessoas que estavam naquele momento ali. Foi um momento ímpar, um momento histórico, também de homenagem, felizmente muitos deles ainda vivos, alguns ainda atuando, olha só como tem história aí para contar, e foi um momento, Fabiano, em que também se definiu em Santa Catarina como nós iríamos nos balizar em relação ao guarda-chuva da Constituição Federal de 88, quer dizer, então foi um marco realmente histórico, os deputados que puderam participar desse momento entraram para a história e merecem essa homenagem, esse reconhecimento, não apenas do parlamento, mas do catarinense, e a gente tem visto, graças a Deus, a repercussão da imprensa, o reconhecimento, a mobilização nas redes sociais também, com homenagens, enfim, um momento realmente de leveza, mas também de resgate do parlamento, que está de parabéns, é isso mesmo, nós não podemos esquecer da nossa história, nós não podemos esquecer quem construiu a nossa história, e foi isso que aconteceu nessa semana, essa quarta-feira passada, e que vai continuar acontecendo ainda, continua acontecendo ainda, com a presença de ilustres figuras para comemorar os 35 anos da Constituição Federal, como o ex-presidente Michel Temer e o ministro do STF, Dias Toffoli, entre outras pessoas, realmente uma semana diferente e merecida a homenagem, sim, Fabiano, aos parlamentares que fizeram a Constituição de 88 em Santa Catarina. Sem dúvida. Agora, Fábio, eu particularmente gosto muito de homenagens, e homenagens em vida, e se percebeu justamente da emoção daquelas pessoas homenageadas, das famílias que foram partícipes do momento, também foi inaugurado, naquela ocasião, um quadro com a foto de todos os constituintes, e fazer esse tipo de reconhecimento também é resgatar um pouco da própria história do parlamento, da história de Santa Catarina, e marcar o fim de um ciclo que foi bastante difícil, que foi a ditadura militar. Sim, a gente costuma dizer que a gente mora num país que não tem memória, e essas iniciativas são importantes para que esses fatos importantes fiquem registrados, e essas homenagens são relevantes. Concordo contigo, essas homenagens têm que ser feitas com a pessoa em vida. E eu concordo também com o Fabián, a eleição, a constituinte de 89 estadual foi um marco importante, do ponto de vista legal, regulamentação legal, ela acompanhou muitas coisas da Constituição Federal de 88, ela tem essa relevância também histórica. Outro dado interessante é que desde que ela foi promulgada em Santa Catarina, ela passou por várias mudanças, são 94 PECs que fizeram alguma alteração no texto constitucional, isso faz parte. É lógico que a gente se comparar com alguns países, com outros países da Europa, e que as constituições são praticamente imutáveis, falei em 94, é bastante. Mas faz parte, a sociedade acaba avançando, tem alterações, modificações e atualizações que são importantes, até em função da legislação nacional. Então é importante que a gente celebre esse momento, 25 anos, e é uma data importante para ser cidadã. Sem dúvida. Fabián Lemos, entendo que a Constituição é um documento vivo. E a Constituição catarinense e a brasileira, elas têm uma questão de especificidade sobre algumas coisas. Talvez por isso que ela tenha essas alterações de tempos em tempos. Se a gente fizer uma divisão por ano, nós temos em média, para arredondar, três alterações à Constituição estadual por ano, ao longo desses 35 anos. Mas isso demonstra que ela é um documento vivo, que ela é um documento que passa por atualizações. Como é que você vê isso? Como é que você entende a Constituição estadual? Da mesma forma também as alterações que acontecem, e que eu considero importantes quando elas vêm para atualizar, e principalmente melhorar a vida das pessoas, ou dar segurança jurídica às ações que a sociedade também evolui com o tempo. Fabiano, eu concordo com o Fábio quando ele fala que em alguns países as Constituições são praticamente imutáveis. Estados Unidos é um exemplo clássico, que se tiver uma emenda constitucional é algo assim extraordinário realmente. Mas cada país, como bem colocou o colega, tem uma realidade diferente. Nós temos uma realidade diferente. Somos um país que tem muitas especificidades, como você muito bem colocou, Fabiano, e nós precisamos acompanhar. Vamos dar um exemplo bem recente. Eu acho um pouquinho exagerado esse número, mas é uma opinião muito particular, muito pessoal. Nós vamos entrar certamente num tema a seguir, que trata das transferências de recursos para os municípios, do Estado para os municípios, que exigiu, com muita celeridade, a aprovação de uma PEC. Senão, muita coisa, depois nós vamos entrar em mais detalhes. Quer dizer, nós vivemos em uma sociedade hoje também muito dinâmica, muito, ela é muito mutável, ela é muito volúvel em alguns aspectos, e a tecnologia avança muito rapidamente. E se a lei ficar pétrea, parada, petrificada, não acompanhar esse movimento, quem perde somos nós, quem perde é a sociedade. Nós podemos pontualmente, Fabiano, eu não conhecia esse dado, viu, Fabio, de 94 PECs ao longo da história, nós podemos, se nós fizermos um levantamento pontual, PEC por PEC, nós podemos, de repente, discordar, discorda essa PEC aqui, ela foi mal colocada, não era o momento, o seu objeto não é o correto, enfim, mas eu entendo que essa possibilidade de ela estar viva, como bem colocasse, Fabiano, é fundamental. A sociedade é muito dinâmica, as mudanças ocorrem com muita rapidez e as necessidades das pessoas cada vez mais precisam ser atendidas com mais agilidade pelo poder público. E é isso, muitas vezes, que a PEC faz. Então, eu concordo, que eu acho que tem que ser, não pode ser algo, a vida não é estática, a vida não é pétrea, não é petrificada. Então, agora, a gente tem que avaliar, evidentemente, o teor, o objetivo e como é conduzida cada uma delas. Sem dúvida, se considerarmos a matéria aprovada das transferências especiais voluntárias, que também é uma PEC, já são 95 as emendas às Constituições Estaduais. Mas, Fábio Gadotti, vamos falar do evento do Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, inclusive o evento aberto na última quinta-feira com a presença do ex-presidente Michel Temer. Ele, que, além de político, ele é professor de Direito Constitucional, inclusive um dos mais importantes do país, com obras e análises muito importantes estudadas nas academias Brasil afora. Também, nós tivemos a oportunidade de ouvir alguns dos deputados constituintes, também na quinta-feira. E o evento fechou na sexta-feira com a palestra de José Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a instituição Supremo Tribunal Federal é tida como a guardiã da Constituição. Eu não tenho dúvida que o evento foi um sucesso pela participação e pelos nomes que foram escolhidos. O que você pensa? Olha, eu não conseguia acompanhar as palestras, mas, certamente, eles devem ter destacado a importância das constituições como guardiães da democracia e do Estado Democrático de Direito, tanto a Constituição Federal de 88, que avançou bastante em relação a direitos humanos, a direitos do cidadão. Ela ampliou muito essa base que depois acabou se refletindo na atuação de órgãos do Ministério Público, por exemplo, defensorias, enfim, e acabou derivando em outras legislações federais estaduais e de amparo ao cidadão. Fabián Lemos, também tem um outro aspecto que eu gostaria de trazer para o colega sobre o evento em si, que foi o prestígio aos próprios deputados, porque os deputados atuaram como mediadores em muitos dos painéis, em muitas das palestras, o que também deu a oportunidade para o próprio parlamentar catarinense contribuir com os seus pensamentos, com as suas ideias e também vejo que por parte da mesa diretora da Casa viu-se e vejo isso como um prestígio ainda maior também aos nossos parlamentares. Você achou acertada essa decisão? Acertadíssima, Fabián. Nós temos uma Casa de Leis com representantes qualificados. Santa Catarina é um Estado politizado, nós temos bons deputados, mas vamos discordar da questão ideológica, posicionamento, aqui e acolá, mas estou falando em linhas gerais, temos um belíssimo parlamento, pessoas com postura, pessoas com conhecimento, pessoas qualificadas e vamos falar de prestígio. Quem começou mostrando muito prestígio foi o presidente da Casa, Mauro Nadal, trazendo um ex-presidente da República, como você muito bem colocou, um dos maiores constitucionalistas do país, um homem que entende muito, mas muito de direito de constituição, então não poderia ter figura melhor para trazer a esse momento o prestígio do deputado Mauro de Nadal, também trazendo o ministro do STF, uma figura que está ali entre os onze que definem todo o escopo jurídico e a definição da Constituição, interpretação daqui ou dali, se pode ou se não pode. Então, começou aí já uma demonstração em nome de prestígio. E o formato de trazer, sim, os nossos representantes para a parte do debate, sem sombra de dúvida, o Fabiano acertadíssimo, porque também eles, além de conhecerem a realidade catarinense, conhecem a legislação catarinense, eles fazem a legislação catarinense. Então, realmente, foi muito feliz esse encaminhamento, quem teve essa ideia, quem encampou, e não é fácil você organizar um evento desse, trazer figuras dessa magnitude, organizar painéis com a participação dos nossos deputados, com agendas, enfim, olha, realmente, está de parabéns a Assembleia Legislativa, toda a equipe que participou, e os nossos deputados, sem sombra de dúvida, um momento muito legal, muito interessante nesse final de ano, viu, Fabiano? Sem dúvida. E para afindar esse bloco, vou fazer uma provocação aos colegas. A mesma provocação que foi feita ao presidente Mauro de Nadal e ao governador Jorginho Mello, durante a coletiva de imprensa. está na hora de uma nova Constituição para Santa Catarina e para o Brasil? Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Começo contigo, Fábio Gadotti. Acho que não, acho que não é necessário. Acho que algumas mudanças, talvez, pontuais, sejam interessantes, talvez sejam necessárias, enfim, mas não acredito que o país, o Estado, precise de uma nova Constituição. Acho que o país precisa avançar em outros aspectos e acredito que não seria bom até para a agenda política e administrativa de uma nova Constituição. Fabián Lemos, qual a tua opinião? Concordo com o Fábio Gadotti. Nós acabamos de falar, Fabián, alguns minutos atrás, que nós temos uma Constituição viva. Precisa de ajuste em algum ponto? A questão tecnológica mudou? Alguma situação pontual, real, no dia a dia do país, do Estado? Os deputados estão lá, os senadores estão lá justamente para fazer essas alterações e uma mobilização de uma Assembleia Nacional Constitucional paralisaria politicamente o país, como bem colocou. Então, concordo com o Fábio. Acho desnecessário, seria um gasto de energia. Nós temos uma Constituição que tem uma boa base, precisa de ajustes, evidentemente, e para isso estão lá já comentados. Perfeito. E eu quero convidar você, você que nos acompanha aqui na TVA, a prestigiar a exposição dos 35 anos da Constituição Estadual, que está lá no hall de entrada da Assembleia Legislativa. São um conjunto de materiais históricos, materiais preparados, que contam um pouco daquele momento da história de Santa Catarina, dos deputados constituintes, um pouco da sua biografia, que vale a pena você também conhecer e prestigiar. Fica já esse convite a você. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui na TVA ou a TV dos Catarinenses com Fábio Gadotti e com Fabián Lemos, debatendo aqui os principais assuntos e temas da casa. Só um instante. Estamos de volta com o nosso programa ou edição extra aqui na TVA ou a TV dos Catarinenses e também lembrando a você que você pode nos acompanhar também nas redes sociais da Alesc, inclusive ver o programa edição extra a hora que você desejar no canal do YouTube da Alesc. Basta você procurar lá pelo edição extra da semana que você desejar. Fica já o convite. E nós estamos aqui com Fábio Lemos e com Fábio Gadotti conversando conosco sobre os temas que movimentam a Assembleia. E um dos temas mais importantes que tramitou na Assembleia esta semana foi a aprovação das transferências especiais voluntárias. É bem verdade que o tema já deu muita discussão. Foi parar em Brasília no Supremo Tribunal Federal. Teve de voltar a Alesc para ser aprovado novamente, mas agora a situação está resolvida e os prefeitos ficarão tranquilos porque os recursos destas teves estarão disponíveis até o montante de R$ 5 milhões. Começo contigo, Fábio Gadotti. Precisamos desburocratizar, mas também precisamos dar a transparência tão almejada que a sociedade necessita e cobra também. Mas foi importante essa aprovação, não foi? Exatamente, Fabiano. E a gente espera com essa aprovação agora da PEC e do projeto de lei também, a gente consiga solucionar essa questão. Já tem sido discutida há um bom tempo. Porque o assunto ainda segue em discussão do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? O governo passado, o governo do Carlos Moisés, instituiu um modelo simplificado, depois foi a habilidade de transferências PIC para os municípios. Esse sistema considerou que ele não era transparente, não tinha transparência necessária, detectou alguns problemas e considerou irregular. O governo atual, Jorge Numello, então, foi indicar um novo modelo que é essa estratégia. É um modelo simplificado, o governo disse que está amparado na nova lei de situações, que esse modelo simplificado, ele está previsto à União e o Estado entendeu que poderia trazer um modelo similar aqui para Santa Catarina. Simplificado, que prevê duas exigências que não existiam antes, no governo anterior, que é a assinatura de um termo de convênio e um parecer de um teto de 5 milhões para as transferências. Então, agora, a gente espera que isso se consolide, que os municípios consigam receber os recursos, que é essa questão solucionada, mas a gente espera ao mesmo tempo uma posição que o Supremo Tribunal Federal fez respeito. Sem dúvida. Agora, Fabián Lemos, 5 milhões de reais para características dos municípios catarinenses é bastante dinheiro. Dá para fazer obras, dá para fazer bastante melhorias que a comunidade local desses pequenos municípios que a característica de Santa Catarina necessita, não é verdade? Exatamente, Fabián, até porque, salvo engano, o Estado pode celebrar mais de um convênio nesse formato com o município, então pode haver um repasse de mais recursos para determinados, desde que seja específico para obras. Agora, vamos voltar um pouquinho, Fabián, quando a ministra Carmen Lúcia suspendeu esse modelo, que tem uma discussão nacional, isso caiu como uma bomba no governo e nas prefeituras, parou tudo, parou tudo, obras em todos os municípios, eu posso falar com alguma propriedade, por exemplo, da infraestrutura do Estado, temos 114 convênios, 114, isso dá mais de 100 municípios, parou tudo, na hora, na hora, a fazenda e a procuradoria já mandaram segurar, e os prefeitos como é que ficam lá? Com a máquina lá no canteiro? Com os trabalhadores lá no canteiro? Com a população esperando a obra? Nós estamos falando de vida real, mas isso foi um impacto muito grande, Fabián, muito grande para o espectador, porque mexeu com a vida do Estado inteiro, e se o recurso para fazer uma ponte, reformar uma ponte que está danificada, enfim, aquelas obras menores, mas que fazem a diferença, como tu bem colocou, Fabián, no dia a dia das pessoas, no dia a dia do cidadão catarinense, no dia a dia do pagador do imposto, isso do dia para a noite foi bloqueado, as empresas também ficaram, tiveram que paralisar, como é que ficam os funcionários, o maquinário, enfim, e tem um ponto muito importante que o Fabiano, que o Fábio já tocou rapidamente, enquanto essa discussão não for definida no plenário do STF, se pode, se não pode, como é que pode, qual é a regra, qual é a lei, as teves que estavam já publicadas no Diário Oficial, essas das quais eu falei que as máquinas estavam trabalhando, que as obras estavam acontecendo nos municípios, com os prefeitos tocando as obras, elas poderão continuar através desse PL e dessa PEC. Esperamos, Fabiano, e Fábio, e telespectadores, que essa questão se resolva rapidamente, que aí nós entramos lá no STF, naquela velha questão da insegurança jurídica, e essa não é uma questão de insegurança jurídica pontual para um setor específico da economia, não, isso, volto a falar, mexe com a vida de todos os catarinenses, todos, absolutamente todos, porque é repasse que vai para a prefeitura e que vai para a obra lá na ponta, lá na rua, lá no pontilhão, lá na calçada, enfim, na praça, até mesmo para a reforma de uma escola, de um posto de saúde, enfim, é o dia a dia das pessoas que está em jogo, então, foi muito interessante essa mobilização, evidentemente, que os deputados, todos eles, foram muito pressionados pelos prefeitos, a situação, sim, chegou quase que ao desespero, porque ninguém sabia para que lado correr, o que fazer, e rapidamente o parlamento se mobilizou, encontrou um caminho, encontrou uma solução, o deputado Mauro de Nadal vai promulgar a PEC e o governador Jorginho Mello vai estacionar o projeto de lei para que as obras e a vida dos catarinenses possam continuar. Só para complementar o raciocínio, o governo catarinense, acho que a gente tem conseguido avançar em relação a isso, quer dizer, dar mais transparência e segurança e os recursos estão sendo bem aplicados, principalmente transparência, acho que é essa palavra, mas sem burocratizar muito como eu falo, sem dificultar muito o processo. Então a gente volta a estaca zero também e a coisa não anda. Então, compatibilizar essas duas coisas não é fácil, acho que esse encaminhamento do governo de Estado em conjunto com os deputados estaduais, que isso aí foi construído, foi uma construção entre executivo e legislativo, acho que ele conseguiu avançar bastante em relação a isso, porque, eu concordo o que o Fabián falou, esses recursos, especialmente para os pequenos municípios, são muito importantes. Tem obras que eles não conseguiriam fazer sozinhos se esse repasse não fossem realizados. Municípios maiores até não ficam, eles conseguem resolver as questões, não ficam tanto à mercê e não ficam tanto à espera desse sepulcro aí. Mas os municípios pequenos, o Estado inteiro, eles realmente, eles precisam desse momento para realizar obras importantes que fazem a diferença aí na vida das pessoas moradoras. A expectativa do governo em 2023 era pagar até esse segundo semestre de 2024 cerca de 450 milhões de reais nessas transferências especiais voluntárias, algo que com certeza acabou por não acontecer. Da mesma forma, uma evolução que aconteceu nesta aprovação é o teto de 5 milhões e a não necessidade de apresentar medições para obras no valor de até 1 milhão e meio. E aí, Fabian Lemos, eu não tenho dúvida que muitas dessas obras se encaixam justamente nessa modalidade, porque tu fostes muito feliz juntamente com o Fabian em lembrar que municípios que tinham dinheiro em caixa conseguiram dar sequências a essas obras porque sabiam que esse dinheiro, que esse recurso iria voltar para os copos públicos de alguma forma, de alguma maneira, mas muitas dessas obras pararam e outra dificuldade são as medições, mas com 1 milhão e meio sem necessidade de fazer medições, também considera um avanço. Qual a tua opinião, Fabiano? Sem sombra de dúvida é um avanço, Fabiano. Sempre entra e já foi colocado pelo Gadot na questão da transparência e da fiscalização. Eu sempre digo que nós temos órgãos competentíssimos em Santa Catarina para fazer essa fiscalização, para fazer esse controle junto com a sociedade, inclusive que hoje está muito mais atenta. O Ministério Público, uma estrutura conhecida, reconhecida, tem se reforçado e aprimorado a sua atuação nesse sentido. O Tribunal de Contas do Estado tem um corpo técnico qualificadíssimo e nós temos também, vamos puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, uma imprensa atuante, fiscalizante. Então, isso é um avanço, nós precisamos sim desburocratizar o dinheiro que vem a Florianópolis é o dinheiro dos impostos de todos os catarinenses e ele precisa voltar o quanto antes sim para a sua cidade, para a sua base para beneficiar aquele que pagou o imposto, o cidadão, o cidadão comum que trabalha, que tem a sua empresa, tem a sua loja, faz o seu dia a dia e só para complementar o teu dado, Fabiano, nos últimos dois anos, nos últimos dois anos foram repassados dois bilhões de reais, é dinheiro que chega na ponta, se não chegar aqui ou ali, aí entra a fiscalização, aí nós temos esses órgãos que eu já falei, inclusive órgãos de polícia judiciária e tudo mais, enfim, então nós temos que agilizar isso e assim um grande avanço e o Fábio lembrou bem, eu acabei não pincelando, foi uma construção conjunta e muito ágil entre o Poder Executivo, o Governador Jorginho Neto e a Assembleia Legislativa para achar essa solução e para que o Estado continue a avançar. Fábio, gostaria de trazer mais alguma complementação a esse assunto? Sim, e agora a Secretaria da Fazenda e a Controladoria Geral do Estado, eles têm uma lição de casa para fazer, fazer um manual, eles estão encarregados de explicar, de traduzir e orientar da melhor forma possível municípios para que esses, sobre os procedimentos que têm que ser adotados, exigências que são mínimas, mas que não existiam e que agora vão ter que ser cumpridas, para que tudo ocorra da melhor forma possível e que os recursos sejam liberados também de forma séria, que é isso que os prefeitos querem. Sem dúvida, celeridade, transparência são questões muito importantes. e nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos aqui com os colegas no Edição Extra para debater os principais temas e assuntos que aqui estão no Parlamento da Casa. Só um instante. Estamos de volta com o nosso programa ou Edição Extra aqui na TVA ou a TV dos catarinenses hoje conversando com Fábio Gadotti do fabiogadotti.net e também Fabian Lemos, jornalista aqui de Florianópolis. Vamos falar agora de fiscalização nas estradas. O deputado Sérgio Guimarães deu um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça a um projeto que proíbe o uso de radares móveis e operados por drones nas SCs de Santa Catarina. Começo contigo, Fabian Lemos. O que tu acha da ideia? É um tema controverso, viu, Fabiano? Meritório, sim, a iniciativa, a ideia do deputado Sérgio, enfim, porque a legislação é clara, viu? A fiscalização precisa ser sinalizada. Ali, a tantos métodos existe um radar, existe um sistema de fiscalização, enfim, e quando não há isso, existe a viatura que tem o poder de circular pela rodovia e fazer fiscalização também. Essa questão dos drones é controversa que não está prevista na legislação. Então, o deputado muito acertadamente na ideia, vamos deixar bem claro, colocou o tema em discussão. Agora, tem um ponto crucial disso tudo, Fabiano, é que legislação de trânsito é federal, ela tem que vir do CONTRAN. Então, me parece que o deputado está querendo colocar esse assunto em pauta, querendo levantar a discussão aqui em Santa Catarina. Nós tivemos exemplos no passado de outras situações semelhantes em que se levantou no Parlamento Estadual situações contra fiscalização e multas de trânsito, até teve um ex-parlamentar que foi conhecido como caçador de pardal, enfim, então, uma série de situações, isso não avança e isso pode ser aprovado, é meritória, vou repetir, a discussão, levantar o assunto, mas não se sustenta juridicamente porque legislação de trânsito, isso é muito claro e é pacificado no país, é federal, é via CONTRAN. Agora, o que eu, como motorista, eu não acho legal esse negócio de drone estar fiscalizando, vou ser bem sincero, eu acho que a coisa tem que ser mais clara, mas está estabelecida, nós temos leis de trânsito, nós temos regras e a minha pergunta, vou fazer uma provocação para o Gadotti e para os telespectadores, será que essa fiscalização com drones vai diminuir o número de acidentes nas rodovias? Agora está contigo, Fábio Gadotti. Primeiro, eu acho que é interessante pontuar essa questão da legalidade, do Estado legislar sobre o assunto. Apesar do deputado Napoleão Bernardes na discussão fazer essa ressalva que os Estados podem legislar, têm autonomia para legislar sobre a aquidação e aplicação de penalidades em relação às infrações de trânsito, há uma controvérsia em relação a isso, me parece que talvez uma aprovação de uma legislação nesse sentido acabe sendo derrubada depois. talvez o colega Fabiana tenha razão quando fala que o deputado Sérgio Guimarães quer colocar o assunto em discussão que é um assunto pertinente. O motorista, a questão dos cadares, eles têm que ser bem sinalizados. O motorista tem que ter clareza de que naquele ponto tem um radar e também clareza sobre o limite de velocidade naquele ponto. Quem circula bastante, e vocês circulam bastante pelo Estado, tanto de rodovias federais como estaduais, percebem que em alguns pontos isso é falho. Não há uma sinalização clara, há uma confusão em relação a isso, e isso na realidade acaba sendo apenas arrecadatório, acaba não servindo ao objetivo que seria diminuir acidentes de trânsito, levar mais humanização ao trânsito, garantir mais segurança para as pessoas que trabalham, para os motoristas e para os que usam da sua droga. Então, eu acho que a discussão é importante, eu acho que realmente as pegadinhas, inclusive aqui em Plasianópolis a gente vê muito, vê com frequência na SC-401, por exemplo, de vez em quando a Polícia Rodoviária Estadual faz isso, e em trechos que em tese muitas vezes não são trechos que os motoristas abusam da vacinação, apenas eventualmente passam um pouco do limite, por exemplo, um trecho que é 40 km por hora, passam a 50, 60, enfim, e acabam sendo multados. Eu acho uma discussão relevante, já existe, como bem lembrou o Fabián, uma legislação federal que trata sobre o assunto, inclusive sobre a questão dos radares, que regulamentam isso, que exige que eles sejam devidamente sinalizados, e eu confesso que eu não sabia ainda dessa possibilidade, ou se os equipamentos usados estavam sendo utilizados como radares, ou se o deputado colocou já para prevenir a possível utilização do equipamento pelos autos de estabilização. E as estaduais, eu ainda não sei, Fábio Gadotti, mas as federais já estão usando, sim, como cadarro para aplicação de multas, os drones. É fato, e a ideia da legislação é deixar clara essa posição de que só radares fixos e sinalizados e os radares móveis operados pelo patrulheiro de trânsito é que poderão aferir multas em caso de descumprimento da legislação. E, se houver esse descumprimento, em caso de aprovação da matéria com aplicação de multas quando aferida a velocidade por drones, por exemplo, poderá ser aplicada uma sanção administrativa ou outra penalidade a qual a legislação vigente preconiza. Se me permite, Fabiano, agora, por outro lado, assim, é importante a gente descobrir a necessidade de aumento da fiscalização, atuação cada vez mais efetiva e de uma legislação cada vez mais rigorosa e dura em relação a quem descumpre as leis de trânsito e as regras mínimas, porque, vira e mexe, a gente vê levantamento das autoridades de trânsito falarem sobre a despeito de eventuais condições ruins e alguns trechos de travas, mas as principais causas de acidentes as nossas fotografias são a imprudência, a principal causa é a imprudência dos motoristas para passagens locais indebidos, forçadas, alta velocidade, enfim, essa discussão a gente não pode também deixar passar batido na que é importante, porque Santa Catarina tem, as rodovias federais, por exemplo, tem um dos trechos mais perigosos do Brasil, né, muita gente que acaba morrendo todos os anos, pedidos, a Polícia Federal tem destacado esses números para que a sociedade consiga e se mobilize para tentar diminuir essa tragédia cotidiana nas estradas. Fabiano, gostaria de trazer mais alguma complementação? Perfeita a colocação do Fábio Gadotti, paralelamente a isso nós temos que debater e incrementar sim a fiscalização dentro da legislação vigente, temos que tornar mais rigorosas algumas multas, algumas punições, concordo, 100%, e existe um outro problema hoje gravíssimo, e talvez por isso estejam introduzindo a questão dos drones, que é o uso do celular. Há um grande número de acidentes hoje causado pelo fato do motorista estar, o condutor do veículo estar olhando, operando o seu aparelho celular, isso é algo que precisa ser discutido também, então, muito pertinente a colocação do Fábio, só queria trazer esse dado da questão do celular que hoje também influi muito na questão dos acidentes de trânsito. Fabinho, eu novamente aqui fazendo um reforço aí, porque o Fabinho falou, o celular tem sido considerado até mais perigoso para o trânsito do que o consumo de bebida alcoólica, porque muitos motoristas fazem isso cotidianamente, e é muito rápido, para patrulheiros da PRF, inclusive, têm falado isso, é muito rápido, alguns segundos ali de descuido, de atenção celular, acabam provocando um acidente gravíssimo, é um dos assuntos que estão no topo aí da causadora de acidentes, que também estão no topo de preocupação aí da Polícia Federal, acho um assunto que vai ser cada vez mais discutido e que realmente tem que entrar cada vez mais na nossa pauta e dos legisladores também. Sem dúvida, mas a conscientização é fundamental e não há legislação que vá resolver esse problema se o próprio condutor, se o próprio cidadão não se conscientizar de que a sua vida é mais importante do que responder uma mensagem no momento em que ela chegar ou que ele preste atenção especificamente no que ele está fazendo e que a sua vida e a vida de outras pessoas está em risco quando estamos ao volante e principalmente nos colocamos ainda mais em risco quando não prestamos atenção em 100% nesta atividade de dirigir. Vamos falar de leitura agora, colegas. Bom, um assunto importante Fábio Gadotti e Fabian Lemos que está em discussão na Assembleia Legislativa é o projeto do deputado Nilson Berlanda que foi aprovado na Comissão de Finanças e Deputação chamado Programa Livro para Todos. Achei muito interessante a ideia que visa implantar livros em locais públicos como por exemplo nas rodoviárias do Estado de Santa Catarina. A ideia do livro é que se incentive a leitura e a deputada Luciane Carminati que é a relatora da matéria entendeu da necessidade de estimularmos a leitura e eu creio que se o livro estiver à disposição ou mais à disposição das pessoas o nosso nível de leitura também pode aumentar não é Fabian Lemos? Sem sombra de dúvida Fabiano parabéns ao deputado Berlanda a deputada Carminati que se notabiliza cada vez mais pela sua atuação firme serena e muito séria na área da educação a leitura é tudo vou dar um pequeno exemplo inclusive tenho dentro de casa e posso acompanhar e falar com propriedade candidatos aí a jovens cientistas que estudam chamada matemática olímpica eles atingem um determinado nível em que eles não precisam mais estudar física química biologia estou falando de ensino médio enfim todas as demais só há duas matérias obrigatórias três matemática olímpica evidente que é o objeto que é uma matemática que é para desenvolvimento de projetos de pensamentos novas equações para achar soluções para problemas mais sérios a língua portuguesa e o inglês então por que a língua portuguesa Fabiano Fabio e nossos telespectadores porque é preciso interpretar o problema é preciso interpretar a situação e depois de feita a equação resolvida o problema é preciso saber comunicar essa solução então e isso passa pelo que? pela leitura se você não tiver leitura se você não lê se você não se aprofundar se você não pesquisar se você não tiver o entendimento a interpretação do texto você pode até saber formar frases você vai ser um alfabeto funcional isso é muito triste isso atrasa o país isso atrasa as famílias atrasa as vidas então parabéns a iniciativa tomara que ela ganhe corpo ganhe peso e tenha cada vez mais apoio Fabio Gadotti olha que triste cerca de 70% para arredondar o número em pesquisa nacional dos brasileiros não lêem nada absolutamente nada e dos jovens de 16 e 17 anos muitos deles ou ampliando de 15 até 17 anos o livro mais longo que eles leram tinha apenas 10 páginas precisamos evoluir muito na questão da leitura é uma situação que ficamos muito atrás de países como a Finlândia onde o número é exatamente o contrário 70% de leitores com certeza e é um projeto simples é um projeto bem simples uma ideia fácil de implantar e que acaba realmente estimulando pelo menos pretende estimular a leitura no momento em que a universidade digital acaba monopolizando a atenção de principalmente de crianças e adolescentes eu espero que o projeto vá adiante espero que esses terminais rodoviários de todo o estado consigam dar efetividade à proposta e eu vou mais além também lendo o projeto eu pensei conversando muito com empreendedores com empresários vários setores de Santa Catarina uma das observações principais queixas enfim é a dificuldade muitas vezes de mão de obra de preenchimento de mão de obra em alguns setores e acho que isso tem muito a ver também com isso que o Fabiano também falou com essa capacitação com essa leitura permanente você também falou pesquisa recente de leitura brasileira a pouca leitura revelados realmente são bem preocupantes a impressão de que as pessoas estão cada vez estão lendo cada vez menos é só caminhar pelas cidades e perceber as livrarias que desapareceram no Rio de Janeiro a Flaganópolis é um exemplo claríssimo claríssimo simpulto livrarias no centro algumas no shopping e tem diminuído nos últimos anos é realmente preocupante então realmente a gente tem que parabenizar a iniciativa do deputado Berlanda e o aval do deputado da Carminati acredito que vai passar muito fácil no plenário e a gente já vai torcendo para que a iniciativa seja bem sucedida e renda frutos sem dúvida e o último assunto aqui do nosso programa Fabián Lemos e Fábio Gadotti é sobre Alesc Itinerante vamos ter a terceira edição do Alesc Itinerante desta vez em Lages a região serrana é que será prestigiada na próxima semana antecipando um pouco do tema que com toda a certeza estará na pauta deste programa na semana que vem mas é uma iniciativa importantíssima levar a Alesc para próximo das pessoas para que elas conheçam o trabalho dos parlamentares conheçam os outros parlamentares de Santa Catarina que não são daquela região começo contigo novamente Fábio Gadotti uma iniciativa que com toda a certeza marca esta legislatura do presidente Mauro de Nadal Eu sou entusiasta dessa iniciativa já falei isso em outra oportunidade aqui na outra edição do programa quando a gente comentou sobre primeiras edições do projeto primeiro possibilita que as pessoas conheçam saibam mais como funciona o processo legislativo as comissões quais as comissões que tem que analisar os projetos como funciona a comissão de constituição e justiça que é considerada a mais importante na casa quais são os prazos como é que é feita essa divisão os parlamentares quais para participar das comissões como funciona o penário e mais do que isso aproxima a Assembleia de comunidades e pessoas que precisam de vir a Florianópolis para acompanhar as sessões e também muitas vezes acabam não conseguindo acompanhar as sessões que são transmitidas ao vivo pela TVA e elas conseguem ter mais facilidade em acesso aos deputados e as assessorias dos deputados vão apresentar demandas importantes das regiões que às vezes não conseguem ter então é importante essa aproximação acho que é uma iniciativa muito interessante do deputado da presidência em função até do aniversário da Alesc é muito interessante acho que já rendeu frutos várias várias pautas várias demandas levadas durante as assembleias itinerantes realizadas esse ano já conseguiram avançar dentro da assembleia então é importante acabar para comunidades que muitas vezes acabam não conseguindo ou não sabem como fazer as demandas as reivindicações chegarem ao legislativo estadual para findar gostaria também da sua ponderação Fabian Lemos sem dúvida Fabiano uma marca fica da gestão do deputado Mauro de Nadal uma gestão exitosa uma gestão com visão uma gestão firme e que olhou para toda Santa Catarina não só sobre o aspecto das sessões itinerantes o Fabio tocou no assunto legal muito interessante que as pessoas irem conhecer o funcionamento do parlamento quem mora em Florianópolis tem a assembleia ou trabalha em Florianópolis tem o privilégio e tem a assembleia ali todas as semanas com as comissões com o plenário enfim com as audiências públicas com os gabinetes dos deputados atendendo agora quem mora no interior não tem e muitas vezes quem mora em Florianópolis não usufrui desse benefício então está de parabéns deputado Mauro a mesa diretora a assembleia e há um detalhe Fabiano alguém pode levantar aqui ou ali ah mas e os custos diz custo para manter a sessão em Florianópolis ou em Lales ele é praticamente o mesmo não muda nada e o povo serrano certamente nesse que estamos referindo agora a questão específica de Lages vai ganhar muito com a presença da assembleia lá até porque os temas têm sido pautados como já foi no sul como já foi no norte são pertinentes e prementes temas relevantes para a região que está recebendo a assembleia legislativa então é uma medida excelente e eu espero desejo que ela continue na próxima legislatura na próxima gestão perdão na próxima gestão da mesa diretora da LESC sem dúvida e nós também quero agradecer os colegas aqui pela presença muito obrigado Fabiano Lemos sempre uma grata alegria o encontrar por aqui no nosso programa ou edição extra até uma próxima eu que agradeço Fabiano sempre à disposição uma alegria interagir contigo com o Gradote com todos os nossos telespectadores sempre à disposição por aqui também um abraço a todos da mesma forma a ti Fabio Gadotti felicidade sucesso e mais notícias no fabiogadotti.net obrigado Fabio espero vocês lá sim obrigado pelo convite Fabiano e até uma próxima edição extra que chega ao seu final nesta semana agradecendo a tua companhia a tua audiência e desejando um excelente fim de semana a todos e continue com a programação da TV ao a TV dos catarinenses a TV Obrigado.